Fala aí pessoal, hoje é dia de performance, vamos falar sobre beta-alanina aqui no canal. Fala pessoal, tudo bom com vocês? Antes de eu começar a soltar o conteúdo aqui no canal, não se esquece de se inscrever, deixar o like, deixar o comentário, porque ajuda bastante aqui no desenvolvimento do canal. Eu agradeço de coração todo mundo que vem contribuindo, se inscrevendo, fazendo o canal crescer, a gente está quase chegando a 10 mil inscritos e eu conto aí com a ajuda de vocês que ainda não são inscritos no canal a se inscrever e fazer o canal continuar evoluindo e crescendo, beleza? Galera, falar sobre beta-alanina é falar sobre um dos suplementos que eu mais gosto e um dos suplementos que eu acabo mais indicando aí na prática, porque é um suplemento que primeiro ele está junto ali com creatina, com cafeína, com os nitratos, em termos de evidência científica. A gente tem uma alta robustez científica quando a gente olha para os estudos de performance esportiva com a beta-alanina. A beta-alanina é um aminoácido, um aminoácido que a gente ingere para aumentar o objetivo, na verdade, da suplementação da beta-alanina é aumentar os níveis de carnosina. A carnosina é a junção, a formação entre histidina e beta-alanina. Então, a carnosina tem várias funções no nosso corpo, dentre uma delas é fazer a prevenção da acidose intracelular. Quando a gente está fazendo uma atividade física de alta intensidade, a gente está provocando também uma acidose intracelular. Então, a carnosina tem essa função tampão, que é regular esse pH. E quando a gente tem essa função acontecendo de maneira correta, eficiente, a gente tem uma menor fadiga. Então, essa é a sensação que a gente tem quando a gente está suplementando a beta-alanina. E quando a gente olha para os estudos científicos com a beta-alanina, a gente vê que a beta-alanina vai ter uma ação específica em atividades de alta intensidade, em duração de 1 a 10 minutos. Então, a gente tem uma ação bem específica também da beta-alanina para esse tipo de atividade física. Que tipo de atividade física a gente tem um benefício com a beta-alanina? Por exemplo, eu anotei aqui, uma corrida de 400 a 1.500 metros, natação, a galera do crossfit, bem interessante o crossfit, porque o treino é justamente isso, alguns estímulos contínuos de alta intensidade. Então, a gente já indiquei bastante para atleta de crossfit com uma boa efetividade da beta-alanina. Para a musculação também, dependendo do tipo de treino da musculação, pode ser muito benéfico, por exemplo, um treino drop set, dependendo dessas metodologias que a intensidade do treino é maior, também você consegue entregar um ótimo resultado com a beta-alanina. Para corredores que estão em um bloco de treino, treinos de tiro, enfim, e até mesmo para corridas de média duração, também a gente vê evidência científica com o uso da beta-alanina. Então, a beta-alanina tem um uso bem amplo, assim, quando a gente vai falar, vários esportes a gente consegue estar fazendo esse tipo de indicação da beta-alanina. E é um suplemento super, super interessante. A gente tem, por exemplo, estudos com beta-alanina, reduzindo também a hemoglobina glicada, que é aquele padrão glicêmico de três meses, melhorando a glicemia também. Então, a gente tem vários benefícios relacionados à suplementação da beta-alanina. A beta-alanina é um suplemento super seguro, mas ele tem um efeito colateral que quem já tomou sente na hora, é inconfundível, que é um formigamento, um pinicado, que o termo técnico para isso é parestesia. Então, é algo que é normal, a gente tem, a carnosina, ela tem uma ação também na nossa pele que causa essa sensação. Essa sensação, ela não tem nenhuma ligação com performance, assim, até então, até saiu um estudo bem interessante na literatura, mas ela não tem ligação direta com performance. Esse estudo é um estudo que avaliou se esse efeito da coceira, né, essa pinicação, deixava lá o pessoal mais animado para treinar. Então, até os autores, eles concluíram que o pessoal ficava mais animado, sei lá, que tinha uma sensação de que o treino ia ser bom, enfim. Então, eles até descrevem como um recurso ergogênico, no sentido que está tomando algo, assim como um efeito placebo, né, eu estou tomando algo, eu sei que está funcionando e sei que o treino vai ser bom, né, vai ser intenso, eu vou conseguir entregar bastante aí no treino. Então, a beta-alanina, ela tem essa característica de coceira, por exemplo, na face, na parte do peitoral. Eu, por exemplo, eu sinto muito na boca, na face, quando eu estou tomando já um pré-treino ou uma fórmula que contém beta-alanina, eu já sinto logo de cara que essa fórmula tem beta-alanina porque eu tenho uma sensibilidade muito grande na face e já sinto logo esse efeito da coceira. Uma dúvida que é recorrente e que vocês podem se perguntar é se beta-alanina precisa ser no pré-treino. Porque tem várias formulações hoje no mercado que traz a beta-alanina no pré-treino. E ela não é um pré-treino porque a beta-alanina precisa fazer um carregamento, um load, semelhante ao que é a creatina, né, que a gente vai tomando uma quantidade e dali um tempo a gente vai sentir os efeitos benéficos da creatina. Com a beta-alanina é a mesma coisa, a gente tem que ter pelo menos umas 4 semanas de suplementação com a beta-alanina para a gente ter algum tipo de resposta com a beta-alanina. Então ela não precisa ser no pré-treino, mas às vezes é interessante porque tem esse efeito da coceira e pode ser um efeito ergogênico. E como você treina meio que diariamente, todos os dias, enfim, às vezes pode ser conveniente ter uma suplementação de beta-alanina no seu pré-treino. Mas aí eu sempre procuro pegar os detalhes, porque assim, se você não treina todos os dias, esse seu pré-treino com beta-alanina, ele pode ser não eficiente porque você pode chegar a ficar subdosado com a sua beta-alanina. Por exemplo, comprei uma formulação fechada lá, que tem cafeína, tal, beta-alanina, citrulina, tararginina, várias coisas. E aí eu não treino todos os dias. Ou eu tomo o meu pré-treino somente quando eu tô muito cansado. Tem muita gente que faz isso, porque daí tem muita cafeína, não quer treinar à noite, não quer usar o pré-treino à noite que tem cafeína para não espantar o sono e tal. Então pode ser um problema, porque você nunca vai ficar numa saturação aí da beta-alanina. Então eu sempre recomendo o uso separado da beta-alanina. Por quê? Porque a gente vai tomar a beta-alanina todos os dias. Inclusive nos dias que não tem treino. Ou então dá para fazer uma fórmula com beta-alanina e com creatina. O que a gente tem na literatura que é uma combinação muito interessante, pensando em performance. São dois mecanismos diferentes e são dois suplementos que vão te entregar performance. Um vai aumentar a tua força, um vai diminuir a fadiga, vai te deixar fazer um treino mais intenso. E os dois melhoram a recuperação muscular. Então são suplementos bem legais para fazer a utilização deles juntos. E isso às vezes é uma pergunta recorrente que eu recebo lá no Insta. Posso tomar creatina e beta-alanina juntos? Devo fazer isso? E sim, a resposta é sim. É uma combinação ali super interessante. Doses que a gente tem aí de beta-alanina que são efetivas. Os estudos trazem para a gente de 3.2 a 6.4 gramas dia. Você pode tomar essa dose toda de uma vez só ou fracionada. Por que eu falo ou fracionada? Porque esse efeito da coceira para algumas pessoas incomoda bastante. Vamos pensar em um atleta de luta que vai tomar a beta-alanina no seu pré-treino, enfim. E vai fazer um treino com o kimono, vai incomodar aquela coceira, vai... Às vezes pode ser muito ruim. Tem gente que gosta, tem gente que odeia esse efeito da parestesia da beta-alanina. Então como que a gente diminui esse efeito da coceira? Fracionando. Então fazer doses iguais em intervalos a cada 3 horas é muito interessante. O detalhe é que você precisa pelo menos tomar 0.8 gramas, o mínimo assim, o mínimo 0.8 gramas de beta-alanina por dose. Então dá para chegar ali mais ou menos a 1.2, 1.5 gramas de beta-alanina por dose a cada 3 horas. Fica ótimo. E se for junto com uma refeição, melhor ainda esse uso da beta-alanina. E aí o público para beta-alanina, para uso, né? Como a gente tem, por exemplo, os veganos, que vão ter um acesso mais difícil à beta-alanina. As pessoas que são veganas é um público muito interessante para suplementar beta-alanina e para ganhar performance. Por exemplo, mulheres. Mulheres geralmente têm estoques menores de carnosina. Então também vão se beneficiar bastante da suplementação aí da beta-alanina. Pessoas mais velhas. Também a gente tem estudo na literatura trazendo que pessoas mais velhas têm menos carnosina. Então a suplementação em pessoas mais velhas de beta-alanina também demonstra bons efeitos em termos de performance, em termos de diminuição de fadiga. Então está bem interessante para quem tem uma idade um pouco mais avançada e não quer nenhum suplemento que vai alterar o sistema nervoso central, se deixar muito agitado, mexer na ansiedade, porque a beta-alanina, ela não vai ter nenhum tipo de ação no sistema nervoso central. Não vai te deixar mais pilhado, nem nada disso. Vai te deixar só com o maior potencial de treinar mais intenso. Pensando em musculação, ela vai te entregar, por exemplo, com aquela mesma carga que você já faz, mais repetições, mais intensidade. Então eu falo musculação porque muita gente que segue aqui o canal pratica musculação. Então é um suplemento assim bem, bem interessante mesmo para a gente fazer o uso. Super seguro. A gente consegue usar aí para várias modalidades e em termos de literatura científica a gente também tem uma boa robustez e a gente vem ganhando mais robustez ao longo do tempo. Então a beta-alanina vem caminhando sim por um caminho parecido com o que a gente tem hoje de creatina, por exemplo. Então suplemento super legal para um momento de performance aí. Galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu respondo todo mundo aí. Beleza? Um abraço e até a próxima semana.